Música Muito obrigado por permitir que nós estivéssemos com você hoje. Eu gostaria de desejar para você a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você possa ser muito abençoado. Seja bem-vindo você que está aí para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Esse trimestre estamos estudando sobre as três mensagens do Apocalipse. E hoje vamos dar ênfase à lição número 5. Antes de iniciarmos diretamente ao estudo da lição, nós faremos agora uma breve oração. Feche seus olhos e ore comigo. Obrigada Senhor mais uma vez pelo teu cuidado, tua proteção, por ter nos trazido até esse momento. Ajuda-nos agora ao abrirmos a tua palavra. Que teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Música A lição número 5 trata sobre a boa notícia do juízo. E essa semana tem um verso muito especial que nos identifica claramente como igreja de 27º dia. E ao falarmos sobre essa boa notícia, vamos destacar então o verso para memorizar, que se encontra em Apocalipse 14, o verso 7. A gente incentiva que realmente seja um verso para memorizar. Porém, estamos no início da semana, acredito que durante a semana teremos a oportunidade de se lermos todos os dias. Poderemos ler então e talvez memorizar Apocalipse 14, o verso 7, que diz assim. Dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Em que contexto a gente encontra esse verso de Apocalipse 14, 7? Essa é a primeira mensagem que a gente chama de mensagem angélica? Em que contexto está esse verso? Sim, esse verso está dentro do arcabouço das três mensagens angélicas. E olhando um pouco mais amplo, está dentro do que começamos a estudar no capítulo 12 e no capítulo 13 de Apocalipse, onde fala da luta do dragão contra a igreja. E a resposta de Deus veio através de Apocalipse capítulo 14, especialmente o verso 6 em diante, que é o tema da lição que estamos estudando durante todo esse trimestre. Mais especificamente, o verso 7, logicamente, vem depois do verso 6. E o verso 7 faz parte do que nós já estudamos nos meses anteriores, nas lições anteriores, que fala do Evangelho eterno. Poderia, então, ler o verso 6 para a gente entender esse contexto e darmos, então, continuidade a essa questão do juiz e o que diz a mensagem? O verso 6 diz assim, Então, vem o verso 7 para exprimir, explicar, expressar que o Evangelho eterno é esse, o que deve ser falado. O anjo está anunciando, então, o Evangelho eterno, essa boa nova? Exatamente. A boa nova que ele vai anunciar, que é dito que ele vai anunciar no verso 6, ele, então, anuncia no verso 7, quando ele diz, Teme a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorar aquele que fez o céu até o mar e a fonte das águas. Mas como é que eu posso considerar isso uma boa notícia, uma boa nova, se vai se falar exatamente sobre juízo? Que relação existe entre uma boa notícia, que é a palavra Evangelho, e juízo? Como que se explica isso? É interessante porque, quando eu nasci na Igreja Adventista, e 50 anos atrás, e quando se falava em juízo, em juízo investigativo, qualquer uma das suas fases do juízo, eu tinha muito medo, e as pessoas tinham medo. Estavam falando de juízo, meu nome está passando no céu. Será que eu estou salvo ou estou perdido? Com certeza traz medo, e talvez até terror, né? E especial porque, quando nós vemos na lição de segunda-feira, vai falar sobre o juízo e as boas obras. Que eu sou julgado pelas minhas boas obras. E tem um texto lá em Apocalipse capítulo 20, que eu acho que é interessante ler. Apocalipse capítulo 20, verso 12. Isso. Apocalipse 20, verso 12. É importante de se ler. Capítulo 20, verso 12 de Apocalipse, diz assim, É muito claro. Apocalipse é um texto. Você tem isso em toda a Bíblia, em especial no Novo Testamento. Dizendo que o juízo, alguns chamam até de justificação, que o final é pelas ordens. A linguagem que a Bíblia traz é de juízo pelas ordens. E você não pode tirar esses textos da Bíblia. O juízo final é pelas ordens. E a gente olha para dentro de nós, porque a gente faz todo dia, e diz, como é que eu posso me salvar no juízo? Provavelmente essa é a razão do medo. E como é que então a gente fala aqui? Como é que a gente coloca no contexto, né? O que está em Apocalipse, capítulo 14, verso 6 e verso 7. O juízo, como uma boa notícia, como um evangelho. Evangelho e boas novas é a mesma coisa. Evangelho é a tradução, é a tradução, é a tradução, é a interação grega da palavra que significa boas novas. Como é que isso é boas novas? E é interessante dizer que esse evangelho é eterno, antes de dizer o que é que é boas novas, porque o juízo é boas novas, é importante mostrar que esse evangelho é eterno. E o evangelho engloba muitas coisas. Quando você vai, por exemplo, para Romanos, capítulo 1, verso 1 ao verso 6 ou 7, que é um dos resumos mais bem estruturados sobre o evangelho, você vai ver que Paulo ali diz que o evangelho é a pessoa de Cristo, o que ele é, o que ele faz. E o que ele faz por nós, por mim, por você, e através de nós. Então, você é evangelho aqui com o juízo, lá Paulo falando sobre o evangelho como Cristo, que ele é o que ele faz por nós e através de nós. E tudo isso tem que estar dentro desse arcabouço. Eu creio que Romanos dá essa visão, esse panorama geral. Mas Apocalipse, capítulo 14, 6 e 7, está dentro desse contexto que eu falei, que nós chamamos de verdade presente. é o aspecto do evangelho que é enfatizado por essa primeira mensagem gênera. Dentro desse contexto da luta do bem contra o mal. O mal tenta atacar os mandamentos de Deus. Você tem as três entidades satânicas, ou chamada trindade do mal, no capítulo 13. O dragão, a besta que surge da terra e a besta que surge do mar. Eu falei em ordem invença, né? Primeiro é o dragão, depois a besta que surge do mar, depois da terra. E você tem, então, as três mensagens angélicas respondendo. O evangelho eterno aqui agora é visto dessa perspectiva do juízo, como a verdade presente, que vai responder as ações do capítulo 13. Então, essa mensagem do primeiro anjo, a forma mais correta de interpretar, seria dizer que o evangelho e o juízo, ambos fazem parte dessa mensagem do primeiro anjo, ou simplesmente dizer que a mensagem do primeiro anjo é o evangelho, ou o juízo? Como fazer essa melhor interpretação? A mensagem do primeiro anjo é o evangelho. São as boas novas, o evangelho eterno. Agora, dentro do evangelho eterno, ele aqui, nesse contexto da luta entre o bem e o mal, ele seleciona, ele enfoca uma realidade desse evangelho, que Paulo resume de maneira completa. Aqui, essa mensagem angélica, ela é focada na questão do juízo da adoração. E o juízo é feito pelas obras, correto? Isso. Como então que eu posso entender uma boa nova, sendo o evangelho eterno, do juízo, no sentido de que quando olho para mim mesmo, não tenho como me salvar, por conta das minhas obras? Então, como seria então essa combinação, essa ideia realmente de juízo e boas novas? A Bíblia fala de inúmeros lugares. Efésios capítulo 2, Romanos capítulo 1 a 9, e outros lugares, não, 1 a 11, e outros lugares falam sobre a relação entre salvação, obras. Mas é interessante, antes de falar sobre isso, nós vemos por que o juízo é boas novas. Eu creio que o lugar, assim, onde é descrito de maneira até pictórica, até descrevendo com imagens, está lá no capítulo 7 do livro de Daniel, quando vai descrever o que é o juízo. O juízo. E aí você pode entender melhor por que juízo em Apocalipse capítulo 14 é boas novas. Então, entender o juízo faz-me entender a boa nova, ou a boa notícia. Quando eu entendo o juízo dentro da perspectiva bíblica, eu vou entender que ele, de fato, é a boa nova. Quando a gente vai para Daniel, capítulo 7, é correto dizer que ali começa o juízo? Não. E ele se completa no final dos tempos? Essa é uma boa pergunta. Já há alguns anos atrás, um artigo escrito pelo doutor Jiri Moskala, ele demonstra que a Bíblia fala de um juízo só. Não apenas ele fala que é um juízo só. Outros também falam, mas ele consegue mostrar na Bíblia que são sete fases do juízo. De um mesmo juízo. Mesmo o juízo. Sete fases. O primeiro do Antigo Testamento, que chama-se os juízos prolépticos ou os juízos tipológicos, que apontam para os outros seis juízos que acontecem no Novo Testamento. O juízo de aceitar a Cristo. E aí por aí vai, até o juízo que você vê, os dois juízos que você vê lá no final, no capítulo 20 de Apocalipse. Quando abre-se os livros, se passa... Abre-se os livros e depois, quando desce a Cidade Santa, tem mais um último juízo. Juízo final. É um processo inteiro. E talvez o mais forte seja esse de aceitar ou rejeitar a Jesus Cristo, que o livro de João fala. Quem aceita a Cristo não passa pelo julgamento. Mas esse juízo de Daniel vai falar sobre um momento específico que nós vamos estudar na lição da próxima semana, que momento é esse. Mas ele descreve esse juízo de Apocalipse, capítulo 14, dentro desse contexto da adoração. Adorar é aquele que fez os céus até a terra e o mar. Dentro desse contexto, você entende, Daniel 7, essa fase do juízo, que é chamado por alguns de juízo investigativo, porque ele vai investigar. Então, seria interessante voltarmos, então, a Daniel, capítulo 7. Onde começamos? Verso 9 e 10, para a gente entender o processo do juízo. E depois a gente vai ver qual o resultado desse juízo. Certo. Então, eu vou estar lendo aqui em Daniel, capítulo 7, versos 9, 10 e 13. Então, Daniel, capítulo 7, versos 9, diz assim, Então, é uma cena de juízo, né? Continuamos, então, o verso 13, que diz o seguinte, Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Veja que coisa interessante. É muito importante ver essa descrição. No verso 9 e no verso 10, está descrito o juízo. Abreu-se os livros e assentou-se ao tribunal. Exato. Aí tem o julgamento. Quando termina o julgamento, você, então, vai para o verso 13. É que o filho do homem aparece. O filho do homem aparece quando o julgamento termina. Ele não vem com livro nenhum. Ele não vem para receber nenhum livro. Então, ele não vem para julgar. Nesse texto aqui, ele não vem para julgar. Ele aparece no final do julgamento. Certo? E aí, ele aparece no final do julgamento, no verso 13. E no verso 14, então, diz qual o resultado desse julgamento quando o filho do homem aparece. Pode ler, por favor. Claro. Vamos ver, então, Daniel 7, o verso 14 agora. Foi lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Essa é a primeira boa nova do juízo. Quando o juízo termina, que vem o filho do homem, ele toma posse do reino. É o reino eterno, que jamais passará. Essa é a primeira boa nova. O reino do universo pertence a Jesus Cristo. Amém. E o juízo dá a Cristo, ao filho do homem, a pertença desse rei. A posse desse rei. Essa é a primeira grande boa nova do juízo. As três outras boas novas do juízo, você pode encontrar no verso 26 e 27, como resultado final. É a descrição que o anjo dá agora para Daniel sobre a visão que ele teve. Então, vamos ver o verso 26 de Daniel, capítulo 7, que conta, então, como parte da boa nova, diz o verso 26. Mas, depois, se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Só um instantinho. Tirar o domínio de quem? Você tem que ver o que vem antes. Aquilo chifre pequeno. E todas as obras do mal que ele faz. Não é o domínio do filho do homem, no verso 14. No verso 14. 13 e 14. Porque aí foi uma boa nova. Isso. Se ele tira o domínio, deixa de ser uma boa nova. Então, aqui você, é só ler os versos anteriores, você vai ver isso. Mas aí diz, mas depois se assentará o tribunal. Para quê? Tirar o domínio. Então, o tribunal, esse juízo, não é para tirar a salvação dos justos. É para tirar o poder do mal. E dar o domínio ao filho do homem. Perfeito. Essa é a segunda grande boa nova. Lembra da primeira? Sim, o filho do homem recebe o domínio do reino. O reino eterno. O reino eterno. O segundo? Ele confirma agora o domínio. Gira o domínio do mal. Esse reino terrestre, que era dominado pelo mal, agora é retirado e colocado nas mãos. Terceiro, que ainda está dentro desse contexto. Está no verso 27? No verso 26 e 27. Pode ler, que eu explico melhor. O verso 27, continuando no Daniel 7, diz. O reino e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Terceira coisa. Está no contexto do 26 e do 27. Deus é vindicado no seu caráter, porque antes você tinha um mal perpetuando, mostrando sua cara. Agora vem o juízo e Deus julga o mal, dá o reino para Cristo, para o Filho do Homem, mostrando que Ele é justo em julgar e fazer o que é certo. E a quarta e grande boa nova é que esse reino não é apenas do Filho do Homem, mas esse reino pertence a todos os santos do Altíssimo. Então, quem está em Cristo, quem aceitou a Cristo como seu Salvador pessoal, não tem por que temer o juízo. Mesmo sendo julgado pelas minhas obras. Mesmo sendo julgado pelas minhas obras, porque o julgamento é pelas minhas obras, mas o veredito final é por aquele que não falha Jesus Cristo. Amém. Aquele que está em Cristo recebe o galado, o final. Onde entram as boas obras nisso? Aí você precisa dar uma olhadinha e entender melhor, por exemplo, o livro de Tiago. Vou fazer uma comparação entre Tiago e Paulo. As boas obras em toda a Bíblia são a demonstração de que eu estou em Cristo, de que eu tenho fé genuína, profunda em Cristo. Não a fé como um assentimento mental, mas uma fé que me leva a crer e entregar-me de maneira completa a Jesus Cristo. E quando eu tenho esse tipo de fé, esse tipo de fé sempre traz consigo uma mudança de vida e de caráter. O grande exemplo que se dá é o Voz de Dar. Alguns falam, ah, na cruz, como é que aquele bom ladrão, né, que chamava, como é que você mostra que ele fez boas obras? Epa, ele fez. Quando você compara Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que em um dos evangelhos, os dois ladrões estão zombando de Cristo. Mas depois que um dos ladrões, chamado de bom ladrão, e na tradição ele tem um nome chamado Timas, né, os evangelhos não falam, ele olha para Cristo de uma maneira diferente e ele encontra em Cristo alguém real, salvador. Ele para de zombar de Cristo e agora defende Cristo perante o seu outro, perante o acusador, né. Ele diz, rapaz, nós estamos aqui porque nós fizemos o mal, mas esse nem o mal fez. Ou seja, até na cruz, não sei quanto tempo que houve essa transformação, cinco minutos, dez minutos, mas há uma mudança de atitude. Então, as boas obras, elas vão demonstrar para o universo inteiro de que vale a pena viver com Jesus Cristo. Mas o veredito final, ele é dado porque Jesus Cristo é o filho do homem, ele toma posse do reino e quem está nele tem a certeza de que também vai ser cidadão do reino celestial. Então, boas novas, quem é melhor novas do que essa? Excelentes notícias. Poderia deixar agora claro, nessa última parte agora, fazer essa conexão de Daniel e Apocalipse? Os dois tratam de juízo, é um processo, né, como foi explicado, em algumas fases talvez. Mas qual seria realmente essa conexão? Porque Daniel parece que aconteceu um tempo atrás e Apocalipse parece que ainda é para o futuro. Qual que seria essa conexão de Daniel e Apocalipse nessa mensagem de juízo e boas novas? Você fez uma pergunta bem complexa, simples e complexa. Simples e complexa. Simples porque você vê Daniel e Apocalipse o tempo todo. E complexa porque é muita coisa. Às vezes, quando eu dou aula de Apocalipse, eu gosto. Na primeira aula, eu pego Apocalipse 1 e vou mostrando várias maneiras. Eu tenho um amigo que se dispôs a olhar todas as vezes que Apocalipse vai falar de Daniel. Ele viu nove, o pastor Flávio Souza. Ele viu nove maneiras. A gente acabou que viu algumas outras e toda vez que eu dou aula, meus alunos sempre encontram coisas a mais. Então, ele chama Apocalipse 1 de Daniel 13. Encontrar Daniel em Apocalipse. Daniel em Apocalipse. Você encontra isso de muita maneira. Mas não só aí. Você vai encontrar também em Apocalipse 13, por exemplo. As bestas de Daniel 7, 8. Você encontra elas como que juntas em Apocalipse 13. Mas em Apocalipse 1 tem várias, né? Você tem tempo. Você tem revelação de Jesus Cristo. Cristo como o primeiro. Lá em Daniel, você vai ver o anjo do Senhor se aproximando. Deus como protagonista de todas as profecias de Daniel 2, 7, 8, 9. E você vê em Apocalipse Jesus como a revelação. O Apocalipse, a revelação é a respeito de Jesus Cristo e a revelação que vem de Jesus Cristo. Aí tem muita coisa. E o mesmo juízo que acontece em Daniel, nessa cena de Daniel, o mesmo que acontece? Sim, porque está no mesmo contexto. Mesmo contexto. Em Apocalipse capítulo 13, você tem o dragão, a besta que surge do mar e a besta que surge da terra. E você tem, em Daniel 7, a ponta pequena que sai de três reinos e que sai do animal terrível espantoso. Ou seja, o chifre pequeno não é um poder separado do quarto animal, um animal terrível espantoso. Ele faz parte do quarto animal e ele começa uma guerra horizontal e depois ele faz uma guerra vertical contra os céus. E você vê a mesma coisa também em Apocalipse. Dragão e os poderes guerreando. Primeiro uma guerra horizontal e também uma guerra vertical, quando ele tenta destruir até o santuário de Deus que está no céu. Então, você vê muitas coisas análogas, não é? E esse juízo aí também. E a resposta de Deus, a resposta de Deus para o mal vem através do juízo em Daniel e vem através do evangelho eterno, enfocando o juízo em Apocalipse capítulo 14, versículo 6 e versículo 7. Então, a lição número 5 é apenas uma introdução ao tema do juízo. A lição da próxima semana, a lição número 6, vai tratar melhor sobre essa temática, inclusive falar um pouco sobre a hora do juízo, que tem também relação com o Daniel, com certeza. Mas creio que a partir dessa introdução aqui sobre o juízo, na lição número 5, a gente possa entender com as próximas lições esse processo do juízo. Mas a gente não poderia deixar e encerrar sem deixar aqui uma boa nova. É importante resumir isso para ficar no seu coração. Não tenha medo do juízo. Quem aceitou a Jesus Cristo como seu salvador pessoal, tenha a garantia e a segurança de que com o juízo você pode saber que o reino pertence a Deus, que o reino pertence aos seus santos, que o mal vai ser exterminado e que Deus é vindicado. Portanto, quem está em Cristo, que vem o juízo, já está acontecendo. E quando ele terminar, a boa nova, a quinta boa nova. Tem mais, então. Tem a quinta boa nova. Que vai terminar também o apocalipse. Que é o filho do homem. Quando ele se aproxima do nascimento de Jesus. Logo depois que ele se aproxima e toma posse do reino, ele desce da sua casa, do seu santuário celestial. E vem para essa terra nos buscar. O final do juízo investigativo é o momento em que Jesus Cristo volta para buscar seus filhos. É bom, Jean. Na verdade, eu devo ansiar, então, esse juízo. O sentido de que venha logo. Que venha logo e que termine logo. Porque ao final dele, Jesus volta para te buscar. E o convite que Deus faz hoje é aceite a Cristo no seu coração. Deixe tudo mais que esteja te impedindo de aceitar a Cristo como salvador e senhor da sua vida. Entregue sua vida a ele. Peça a ele que o juízo termine logo. Para que ele possa voltar e buscar os seus queridos. Vamos orar? Vamos. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Muito obrigado pelo juízo. Porque nós estamos vivendo nesse momento em que Deus está olhando nos seus livros e mostrando os filhos de Deus que aceitaram a Cristo como salvador pessoal. Por favor, Senhor. Sela a nossa vida em Jesus Cristo. Dá a nós a segurança e a certeza da salvação. Destrói o mal. Dá-nos a segurança do reino eterno. E eu te peço. Volta logo, Senhor Jesus. Para ressuscitar os nossos queridos que descansaram na esperança da Tua volta. E volta logo, Senhor Jesus. Para que nós todos possamos sair desse mundo de escuridão, de luta, de dor e de sofrimento. Para que nós possamos ir para os ares, para os céus. E nos encontrarmos novamente com o nosso Cristo maravilhoso. Com Deus, o Espírito Santo e os santos anjos. Na Nova Jerusalém, na canaão celestial, no santuário celestial. Por favor, Senhor. Vem logo. Nos leva para o céu. É o que nós te pedimos. E já te agradecemos na certeza da salvação em Cristo. Em nome dele que te pedimos. Amém. 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 Amém.